Música Senhoras e senhores, vai começar agora o evento mais violento da comédia Muito barulho para o início do FDP, a seleção Música É isso aí, São Paulo É isso aí Excelente barulho É isso aí, senhoras e senhores Muito obrigado por virem no My Fucking Comedy Club Comprado o ingresso, achando que Danilo Gentili estaria Você achou? É, mas não tá E no caso, como ele não tá, estou eu Um comediante muito melhor e mais bonito que ele Aplausos pra mim, por favor Isso aí Vamos vaiar a casa do caralho, seus otários Essa é a plateia mais gostosa que se tem É isso aí É isso aí Bom, vai começar agora a competição mais violenta, como eu disse, da comédia Onde comediantes entrarão nesse palco Vão fazer piadas um com o outro Pode rolar choro Pode rolar tristeza Pode rolar ereção Mas eu prometo que eu vou me conter na parte da ereção O show já vai começar E agora a chamarei aqui no palco É muito importante essa introdução que eu vou fazer Pra vocês que estão assistindo Aqui presencialmente E depois Na internet Em qualquer outro lugar Danilo Gentili no De Noite Tem a Juliana Oliveira Como assistente de palco E nossa Era engraçado a Juliana Maravilhosa E nós temos também a nossa Juliana Oliveira Só que com privilégios Muitos aplausos pra nossa Juliana Branca, senhoras e senhores Juliana Muito obrigado, Juliana Isso aí, Ju Fica parada aqui, por favor Pra ficar no enquadro Isso, muito bem Falei que era um presente pra você, minha amiga lésbica Não, é seu tipo? Você é caminhoneiro Caminhoneiro? Eu ia falar que você é uma lésbica gay Não sei se faz sentido isso Mas é muito bom Vocês entendem essa piada com um time meio de maconheira Mas a gente respeita Vamos começar a nossa No meu bolso Temos aqui Os nomes dos comediantes Que enfrentarão uns aos outros Aqui no palco Juliana vai colocar a mão aqui E vai tirar os dois primeiros nomes A primeira chave E vamos suspense Tire um nome Vamos lá Leia pra ter a mais feliz do Brasil Primeiro competidor Ele Ele é preto Ele é violento Ele é o animal da comédia Eu sou muito fã Muito barulho, senhoras e senhores Para o primeiro Ele não vai entrar agora Vai só anunciar Cássio Zobro, senhoras e senhores Vamos lá Juliana Branca Caralho, ele Entrou e fora De um lado aqui Fica aqui, garoto Tirou outro nome? Boa noite Puta que pariu Agora vai ser bom isso aqui Do outro lado Ele que já foi ela Desafiando Cássio Zogro João Pubis Aplausos Muito obrigado Cássio Juliana Branca Agora os outros dois Desafiantes eu tiro aqui do bolso E eu vou anunciar pra vocês Olhando pra essa câmera De um outro lado Aqui na próxima chave Vai ser Julio Querido Contra Diego Serafim E aí Pra vocês entenderem Quem ganhar Vai lutar contra quem ganhar De cada chave Beleza? É A nossa Julio Branca Você tá posicionada aí, Julio? Você tá com Com o sino? Oi? Não Não? É Se é no de noite Isso não ia acontecer, né? Pega Pega o sino lá Por favor, Marina O sino É Que a gente usa na cozinha Ô Búbis Fica aqui Desse lado aqui Por favor, João Aqui assim? É Você vai ficar Você vai ficar Olhando pra ele Ai, não quero não É O cara fica madura Esse Ele vai destruir Um dragão É A piada Encaixou essa, né, meu irmão? Muito bom Vamos lá É Enquanto a nossa Já pegou a beleza Cada round tem um minuto Certo? Comediantes vão se desafiar Piadas de um lado pro outro Ok E depois Quem vai decidir o campeão Vai ser a plateia mais bonita no Brasil É isso aí Então vamos lá Eu vou fazer a introdução Desses competidores maravilhosos Misericórdia De um lado Cássio Zogro Que ele é conhecido Viralizou na internet Com os gênios siameses E a gente tá com Com o Abner Dantas, né Que é o seu parceiro, né E você veio Ele não A gente tá com medo Da parte mais engraçada dele Ter ficado Lá na casa dele A gente convidou o Abner Dantas pra vir aqui Mas ele não quis vir Porque ele falou que 250 reais É um cachê muito baixo E aí a gente entende Tudo bem A gente respeita O Ogro Ele é baixo É baixo, mas velho Porque a gente dá chope de graça Ah é? É, você vai pagar Você não gosta de caminhoneira? Não Faz muito barulho Ai, até a sua Desculpa Eu acho que tem um foral vivo Você vê, mano Eu vou lutar contra a armadura E de repente Levei um foral da sapatão Que triste, hein Beleza Vou voltar pra essa câmera Que a gente edita Foda-se Cássio Zogro Ele anuncia em seus shows Ele fala que ele é indignado Quando te associam com o macaco Sim Eu também Eu sou muito contra Eu tenho dó do macaco E a gente adoraria trazer o macaco Pra fazer parte desse show É mais engraçado que você Mais inteligente Mas ele não aceitou 250 reais de cachê E aí? O Platão entendeu essa? Do outro lado O João Gubis Já foi conhecida mais como Gabriela Eu conheço do passado E eu admito que eu tô mais excitado com você Versão homem do que mulher Porque era horrível Era horrível Vocês não tem noção Era um negócio feio E agora vamos começar o primeiro round Tiago Talusson Vamos começar essa doideira Quem tá preparado Aplauda e grita Começa agora o primeiro round do FVP A seleção Primeiro homens com pênis Boa Boobis Boobis é da comunidade Gay e gordo É o que eu chamo de LGGBT Sabe o que eu acho engraçado Ogro Que todo mundo diz que preto tem um pau grande Mas você só consegue ter um pau no cu Mas pelo menos eu tenho um pau né O que adianta ter pau e chegar no podcast e falar Ai sabe o que é a diferença da vagina Que normal da natureza É uma vagina feita por um homem Cara qual é o homem que transa comendo mulher Falando vagina Eu falo é buceta porra Você fala buceta Inclusive eu te admiro Boobis Você é um grande guerreiro Sangra todo mês E é engraçado porque eu digo que eu sou homem E você disse que é engraçado Cada um com seu achismo Tá vendo a parte mais O pessoal falou que eu destruí bubis Que ia ser fácil Mas não É uma disputa acirrada É uma disputa de homem pra homem Aê foi o primeiro round Aplausos Vamos lá Thiago Solta o solo Se tivesse falado que ia ter a eleição agora Não me sinto tanto quanto você Eita pensei não foi É porque o Cássio fala tanto de É que o Cássio fala tanto de homem trans Que homem trans não tem pai Porque ele saiu com um Ficou frustrado Porque ele teve dar de costa É passivona Hein caralho Sou evangélico Um teu por princípio ser homofóbico Jamais Olha falando evangélico Eu acho muito interessante Porque você pegou realmente Quem você mais odeia Porque eu sou gordo Eu sou trans E sou macumbeiro Eu tenho um recado do Zepp Linda pra você Você é chato pra caralho Inclusive dá pra ver Olha os transfóbicos Macumbeiro Ou crente né Olhando assim o corpo Dá pra ver pra onde foi Todos os frangos de Exu né Obrigado eu sou muito bom Eu sei Mas eu não encontrei mais piada não Aparei Falei me ofender Rubis é um homem Preso no corpo de uma mulher Mas também com um corpo desse tamanho Esse homem tá perdido aí dele Olha aí Segundo round Senhoras e senhores Solta o sol Te abri Vou fazer barulho Senhoras e senhores Eu vou ser nordestino que nem eu Você é religioso também que nem eu né Só temos uma diferença Eu já descobri que eu sou homem Já você é diferente né Era a minha última Agora foda eu Eu já sou um homem assim Trans Eu sou um homem sem saco Agora ele vai te ofender A gente vai te ofender não Bubis fica se gabando Porque é amigo de Whindersson Nunes Mas sempre manda mensagem E ele não responde A última vez ele respondeu Ele falou Bubis Você pra mim é como um filho Morreu pra mim Eita galera Ei calma calma Eu não sei se foi uma piada Ou se foi um recalque né A diferença do filho do Whindersson Que ele fez mais sucesso do que você E tá morto E é É porque você é muito famoso né Não Não É famoso sim Porque no passado Pra quem não sabe Bubis era a mulher A Gabriela Agora fez a transição E se tornou Geraldo Luiz E acaba o terceiro round Diziana de Sionis Eu nem sei quem é Geraldo Luiz Geraldo Luiz é um gordo Ele é rico pelo menos De um lado Cássio Zogno Ah foi legal O Tiê foi bem divertido Você se divertiu João? Ah Fala no microfone É Uns processos Mas tudo tranquilo Tá de boa O Tiê é cego Não sei se você sabe Eu vou ilustrar a sua cabeça Temos uma coisa redonda Careca Do meu lado esquerdo Que não tem câncer E do meu lado direito Tem um cara com armadura Que se eu fosse a polícia Ia atirar 12 vezes Só de alerta E ele tá sem bermuda Pelo visto E Nossa Vamos fazer agora A decisão Bom Já zoei Eu tenho que terminar com Eu tinha uma piada Que eu escrevi Você falou sobre João Que eu conheço de longa data Como o Gabi Ela é muito amiga Do Whindersson Nunes Ai meu Deus E isso explica A vontade dele De se matar E Muito obrigado Agora Agora Nesse dilema O campeão O campe Como é que é Campeonis Campeonis Tô zoando Dessa primeira rodada No FDMP Mas antes de saber Vamos falar sobre os nossos patrocinadores Jequiti Tô zoando Vamos agradecer Primeiramente Mais PIX Que é a produtora Que tá vindo Cobrir todo esse evento Uma salve de palmas Senhoras e senhores Para mais PIX E antes de fazer A pesquisa com a plateia De quem é o vencedor Temos um No The Noite Eles tem o Raul da Vergonha Os comediantes Que não aceitaram Participar No FDMP E eu crio aqui A partir de agora O quadro Fábio Porchato Comediante Que não aceitou vir E estreando Ninguém mais Ninguém menos Abnerdantas Coloca na tela Abnerdantas Você tá procurando Na tela Irmão Eu procurei Também Desculpa Mas procurei Isso explica Porque a gente tem que Dar um pio Né querido Porque É só pra pessoa Da internet Essa plateia Limitando É uma bosta Tô zoando Colocou a foto Do garoto aí Muito bem Agora vamos Para a plateia Eu vou falar O nome Da pessoa Do competidor Quem gostou Faz barulho A gente vai decidir Quem vai ser o primeiro vencedor E calma Quem perder Volta ao palco Pra conseguir o terceiro lugar Ah não quero não Voltar Você vai voltar Eu quero beber Você vai beber Não vai dar uma de homem E arregar Gostou nessa né Então vamos lá Senhoras e senhores Eu acho engraçado Que quando ela era mulher Ela reclamava de pinto pequeno E pinto médio Ela reclama que não tem pinto Ah vai se brincar Ele né Errei a piano É o Edito Foda-se Eu tenho o claque aqui Pra orgulho de vocês Vamos anunciar agora Quer dizer Vamos Ah peraí Calma Vamos cortar isso Vai de novo Respira Eu não sei fazer essas porra Danilo ia vir Faltou Tá comendo puta Lá no café Eu tô nessa merda Quem devia ser eliminado Era o apresentador O público está comigo É lógico É lógico É tudo Nossa ia ser muito racista Agora Bom amigo Pelo amor de Deus Eu ia dar bola Não fala muito não Porque a cota já deu Da sua raça Tô zoando Vamos lá Vamos fazer de novo O corte E agora Vamos decidir Quem é o campeão Nessa primeira rodada Do Fight de Piadas Vamos nessa Quem gostou Desse gladiador Que pegou o sol Por muito tempo Faz barulho Vale a pena Perguntar agora Acho que não Lógico que sim Quem gostou Dessa Dessa pessoa Maravilhosa João Pubes Senhoras e senhores Vocês não gostaram De nada Ele tá procurando O telão até agora Agora ficou Eu acho que ficou Meio Difícil de decidir Certo? Tá bom Não Eu acho que quem deve Decidir Um campeão Eu não posso decidir Porque Eu tenho que ter Ética Entendeu? E eu não tenho coragem De decidir Deixa ele ganhar Porque eu vou ser racista Ou homofóbico Ou não sei o que eu escolho Vamos de novo Deixa ele ganhar Para com isso Desculpa Ai meu Deus Tô no microfone Vamos de novo Quem acha que Cássio Zogro Merece ir para a final Ok ok Temos tecnologia na casa Que mede a vibração da voz de vocês Do meu lado esquerdo Quem acha que João Pubes deve ganhar O vencedor é O gladiador da África Senhoras e senhores Aplausos Podem sair Se retirem Olha o gladiador da África Essa é meio do nada Aplausos 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 Aplausos